Eu rapper de batalha fi, Deus que me livre de ser fristaleiro Por igual eu, cara, ainda tu é pra ver nascer Pergunta pro seu ídolo, porque ele começou Depois me diz, qual dos meus vídeos ele te mandou Também treinei pra ser o melhor, mas só com uma escala universal Escalo o gol Só quem ama a mãe vai levantar a mão nessa Só quem ama a coroa E vai vir com nós na hora que o bicho virar, certo? Uou, 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 uou Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Ah, batalhando contra o preto, prefiro o black lá da Bahia Ou com Jafar e prefiro o black do Abadias E tu não consegue meu truto, agora eu mato Porque eu chego, meu rap não mata a reveria Sabe por quê? Mano, viu? Tô mexendo com PC, se Dragon Ball pode me chama de Bill Cê não consegue? Mano, agora trema Porque eu vim acabar com todo o seu sistema Entendeu? Minha rima te interna Falo de sistema, minha rima é água como na cisterna Então agora se interna Porque minha rima mata a alma, então a rima é interna Satisfação, certo? Só um ateu Aê Tio Vai vendo que agora eu vou chutá-lo Você mexe com Bills até porque parece um búfalo Aê Tá entendendo? É só pra quem pega O seu freestyle, irmão, nunca agrega Aê Ô seu doente Cê mexe com a cisterna e a perder pra cista Pois o free não é consistente Aê Tá vendo? Eu te mato para a plateia Até porque tá parecendo uma geleia Por isso que nunca foi consistente Sinceramente, mano, você é um doente Falou de PC, agora dá um look Zaroio igual PC Siqueira Eu namoro Fruit Loops Aê Cê nunca pega Aqui no palpite Porque você nunca manjou dos beats É isso Muito barulhos pra esse round Aê Por ordem de rimas, quem gostou da rima do Mota faz muito barulho Aê Quem gostou da rima do preto faz muito barulho Aê Por mim Deu Mota Jurados 3, 2, 1 Aê Vamos para o Mota Lembrando que deu 1x1 nos jurados 1, 2, 3 Vizu, cachorro Vizu É, Vizu dá, Vizu ganho Vão para o preto Aê Mota 1x0 Tudo que vai VOLTA Lembrando que nada está perdido É isso É isso E nada está ganhando Nada está ganhando Nada está perdido É UOU 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 E aí, e aí Aê, assim ó Vou voltar Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem Hippie Hippie Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem Hippie 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 Aê Faço a rima sempre de primeira Cê sabe que a ginga aqui é brasileira Sabe porque você parece uma geleia Porque vai dar ideia nas mina E sempre leva uma geleira Aê Sinceramente o hip hop é no compromisso Eu faço um freestyle O preto não belisca Mas sabe né meu mano Tô tipo um obelisco Cara, esqueci minha rima Mas não dá nada né mano Que eu sou um gatinho ariso Bota ele 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 Obelisco na minha frente Vira Kiko Pode pá Junta com Yu-Gi-Oh Que pede pro dragão De ha 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 E aê Irmão Na improvisação Eu sou sliver Não contava com essa carta na minha mão E aê Amigo Eu quero ver você ganhar E nessa vida então Bota vem te ensinar Que cê não consegue agora Não se aproxima Te ensinar Assina o contrato na sina Só que não é cima E aê A gente vai na disciplina Se multiplicando as rima Como uma enzima E aê Cê não consegue missão dada É cumprida E cê não representa preto Enzima nas batidas Aê Irmão Eu vim te assassinar Eu também te ensinar É isso rapaziada Muito barulho Aê Corte de rimas Que você sobrou em preto Barulhos pra quem gostou Da rima do preto Barulhos pra quem gostou Da rima do mota Ooooooo Tá com vocês jurados 3, 2, 1 Satisfação mota Satisfação mota Satisfação muito bom Aê mota Tava brincando hein Não vou pagar minha aqui toda Tava brincando Tava brincando Tava brincando Tava brincando